O mundo gospele e as pataquadas, as ações, os processos. Depois da senhora Santa Ipeneá ter provado a igreja renovada, porque estava utilizando o nome Deus e amor, e aí perdeu na justiça, bem perdido, porque eles acham que tem razão em tudo, mas diante da justiça dos homens eles não têm razão em nada. Agora é a vez do senhor Didi Macedo, e Didi Macedo processa o Romualdo por utilizar o mesmo nome, o quase nome parecido, a da Universal, e utilizar também alguns símbolos. Olha só, a turminha fica incomodada da Silva, né? É brincadeira o como eles lutam por dinheiro, e aí, não, vai estar copiando aqui a minha Santa Iurde, está copiando aqui o meu empreendimento, vai querer me substituir? Não, não, eu vou te processar. É, é isso que nós vamos ver aqui já já, do senhor Didi Macedo. Vamos lá. Igreja de Didi Macedo processa ex-aliado por uso de símbolos e até pela marca Jesus Cristo. A Igreja Universal do Reino de Deus, comandada pelo líder religioso Didi Macedo, decidiu brigar na justiça com o ex-número 2 da instituição, o bispo Romualdo Panceiro, pelo uso de marcas e símbolos supostamente pertencente à deminação, inclusive Jesus Cristo e a pompa. Apontado por Macedo como seu sucessor, Panceiro rompeu com o antigo chefe e lançou no início de junho a sua própria igreja. O nome é praticamente idêntico ao da Universal, Igreja das Nações do Reino de Deus. Mudou das nações, aliás, a Universal para as nações. A nova deminação usa como um dos seus símbolos uma pomba branca, semelhante à utilizada pelo grupo de Macedo, embora esteja junto de uma cruz. No caso de Jesus Cristo, o questionamento é motivado pela representação gráfica do nome, que segundo a Universal seria muito similar à sua. A Universal entrou, perdão, então, com uma ação na primeira vara empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem do Fórum Civil de São Paulo, reivindicando o direito de imagem. A Igreja de Macedo afirmou o teu registro das marcas Universal, Universal, Igreja do Reino de Deus, Universal Jesus Cristo é o Senhor e Reino de Deus. Olha só, não sabia que o Reino de Deus era do Edi Macedo. Também disse que Panceiro utilizou indevidamente as marcas e outros símbolos da Universal, como Jesus Cristo e a Palomba, Paloma, em espanhol, Pomba, segundo o texto da ação judicial, para solicitar doações de fiéis por meio de depósitos bancados, induzindo-os a erro. A Universal requereu a concessão de tutela de urgência para que Romualdo e a Igreja das Nações se abstenham imediatamente de utilizar indevidamente e de maneira não autorizada o nome, imagem e marcas existradas da entidade religiosa, a fim de obter vantagem econômica indevida ao induzir fiéis. A juíza Paula da Rocha e Silva Formosa, no entanto, indeferiu a imediata suspensão do uso do nome. Panceiro disse na terça-feira de 21 por meio de um porta-voz não ter sido notificado oficialmente. Não sei do que se trata o processo, mas estou perplexo com essa atitude. Eu só quero fazer uma coisa com base na Bíblia Sagrada, ganhar almas falando da fé. É, ganhar um pouquinho de dinheiro também, né? Declarou, procurada a Universal não retornou até o fechamento dessa reportagem. Eu não sei o que tem nessas igrejas que elas acham que são detentoras de palavras, que são detentoras de nomes. Ora, assim como aconteceu na dona Deus é Amor, Deus é Amor é bíblico, Reino de Deus é bíblico, Universal é bíblico, não se pode utilizar, o que não se pode é copiar o nome por inteiro. Agora, Igreja das Nações do Reino de Deus é Universal do Reino de Deus? Não é. Ah, mas a pomba, sim, a pomba não é a pomba, né? Perdão aí. Ela não é um símbolo universal? Então, quer dizer que o Edir Macedo é dono da pomba, do animal, do Espírito Santo? Então, os católicos não podem fazer a festa do Divino e faz menção ao Espírito Santo, que é representado pela pomba? Porque o Edir Macedo é o dono da pomba? Até é uma coisa bastante bem, né? Com segundas intenções, a gente pode finalizar isso aqui que eu falei. Mas veja bem, é lamentável. E claro que a juíza indiferiu, vai diferir. E eu dou toda a razão. Já é a terceira instituição, se eu não equivoco, que tenta buscar na justiça algo referente à patente, à marca, e perde. Por que que perde? Primeiro que igreja não é empresa. Só é empresa que teria necessariamente esse direito. Segundo, que o que está no nome de uma dominação cristã geralmente é bíblico. Então, como que eu posso ser dono de um nome bíblico? Como que eu posso ser o nome de Deus e amor? Como que eu posso ser o nome da Assembleia de Deus? Inclusive, naquele episódio da Deus e amor, só para vocês terem uma ideia, o juízo indiferiu com base numa outra que tinha a ver com o Cordeiro de Deus. Eles exigiam que o Cordeiro de Deus era deles. Então, a questão... Estou analisando do ponto de vista jurídico. Não estou analisando do ponto de vista espiritual. Pois eu vou analisar do ponto de vista espiritual. Então, do ponto de vista jurídico, todos eles estão errados. Não tem nem que pleitear. É pleitear para perder. Gastar dinheiro com o dinheiro dos fiéis. Com os dias dos fiéis. É isso que eles fazem. Mas vamos lá, seguindo aqui a notícia. O ex-número 2 da hierarquia da Universal inaugurou a sua igreja na Avenida Celso Garcia, no bairro do Brás, região central de São Paulo, nas proximidades do Templo de Salomão, o gigantesco centro religioso erguido por Edir Macedo. Ex-responsável pela Universal no Brasil e em Portugal, Panceiro deixou a instituição em 2018. Estava na igreja havia mais de 30 anos. Sua saída foi atribuída oficialmente a condutas inadequadas. Fora, foi flagrado em adultério, segundo ex-colegas. Isso aqui está na bbc.com, tá? A reportagem. Em um vídeo divulgado no YouTube em 2018, Macedo confirmou seu desligamento e chamou de Xambalá, o personagem da Bíblia considerar traidor, o que se opôs à obra de reconstrução do muro de Jerusalém. Tem a ver lá com Nemias, com o livro de Nemias. Em uma gravação, disse que o ex-aliado estava no inferno. Em um culto no Rio de Janeiro, no ano passado, atacou novamente Panceiro e outro ex-bispo da igreja, João Leite. Vamos seguindo aqui, que tem matéria para a gente estar falando. Disse que os dois eram pastores apagados e viviam em pecado, na rua da Amargura. Panceiro, segundo Macedo, teria se envolvido com mulheres da rua. Macedo tinha uma avaliação de Panceiro completamente diferente até há alguns anos. Na biografia, o bispo, escrito em parceria com o jornalista Douglas Tavolaro, 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 aí vai. Daí lançado em 2007, editora Laurence, apontou Panceiro como o maior milagre da Igreja Universal. E anunciou, se eu morrer hoje, o Romualdo assume tudo. E tenho certeza de que os demais bispos irão respeitá-lo como me respeitaram ou me respeitam hoje. A Igreja Universal não é um trabalho pessoal, mas uma obra espiritual garantiu. Além da falha comportamental apontada, o que mais pesou no afastamento de Panceiro foi a desistência de Macedo de alçá-lo ao posto de líder máximo da Igreja no futuro. Macedo passou a dar mais espaço e visibilidade na Igreja ao bispo e genro Renato Cardoso, casado com a sua filha Cristiane. Isso é o que diz a matéria, não é eu que estou dizendo. Cardoso foi considerado como herdeiro, o futuro comandante do Império de Macedo, um conglomerado que abrange, além da Igreja, a TV Record, o Banco Renner, agora diga mais, porque mudou o nome do Banco Renner, agora é diga mais, e dezenas de empresas nos mais diversos ramos, de hospitais, e plano de saúde, asseguradora e companhias de transporte e segurança. Com o genro no comando, Macedo optou por deixar a Igreja e os negócios com a família. A ascensão de Cardoso desagradou profundamente Panceiro, gerando atritos com o antigo líder. Coisa bastante complicada. Outros religiosos antigos influentes da Universal têm feito oposição ao crescimento de Cardoso, gerando desgaste e riscos de novas rupturas. Divisões. Apesar de não ser ainda tão conhecido fora do mundo evangélico, Panceiro é visto como uma forte liderança da Universal, com ascendência sobre muitos bíspos e pastores, pois ajudou a formar muitos deles, e com poder e prestígio suficiente para rebanhar uma leva significativa de fiéis. Inclusive, eu estava acompanhando alguns vídeos dele no Instagram, ele faz a mesma coisa que fazia na Universal. Então, aqueles que gostam, do jeito que a pregada Universal, e dele quando pregava lá, possivelmente vão ser arrastados para a sua nova instituição. Até o culto lá do descarrego, eu coloquei o vídeo até no canal, o camarada vai ter que ir lá de branco, ele faz. Isso tem até a ver com a questão de espiritismo e umbanda. Vamos seguindo aqui. Internamente, tinha uma liderança maior do que, por exemplo, o bispo Valdemiro Santiago, que rompeu com Macedo e fundou, em 1992, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Outro concorrente da Universal, mais conhecido, é o missionário R.E. Soares, cunhado de Edi Macedo e fundador da Denonação. Hoje, à frente da Igreja Internacional da Graça, essa R.E. era o número um da Universal quando saiu em 1980. Colocaram o Edi Macedo, os pastores escolheram o Edi Macedo para ser líder, e por isso que o R.E. Soares abriu a Internacional da Graça. O Maldo Pancedo tem um histórico parecido com o de outros líderes da Igreja, exportador de cana e foi viciado em drogas. Eu passava os finais de semana me drogando, meu pai era louco, eu não tinha o que comer, não havia futuro para mim. Encontrou então um aliado Edi Macedo na obra ao bispo. E mero frequentador da Igreja, tornou-se evangelista, depois obreiro e pastor. Dirigiu uma igreja em Copacabana, no Rio, chegou a bispo e acumulou poder na hierarquia. Mas a relação entre ele e Macedo estremeceu, chegaram a ter discussões ásperas, segundo os ex-colegas. No início do mês, o Pancel utilizou sua conta no Instagram para responder ataques sofridos por, ou de, melhor dizendo, Macedo. Segundo ele, Macedo teria um reunião de pastores chamado de endemoniado. Esse vídeo, você encontra até aí no canal, eu já falei sobre, ou deixei a fala do próprio Pancel aí. Ele chamou realmente o Pancel de endemoniado e rotulou a sua igreja de Butiquim. O ataque teria sido motivado pelo telefonema de um fiel que denunciar era um suposto aliciamento de Pancel a pastores da Universal a fim de fortalecer a sua igreja. É onde, respeito, chamaram a casa de Deus de Butiquim. Eu cometi erros, mas falei dos meus erros ao Senhor Macedo e pedi perdão. E o Senhor disse que eu iria morrer. Essa é a palavra que se deve dar a uma pessoa que cometeu erros dizer que ela vai morrer ou é dar uma palavra de fé para que ela possa se levantar, questionou o antigo aliado. Pancel considerou que Macedo deveria ser grato a ele por ter devolvido à igreja tudo o que tinha em seu nome. Até a sua saída, entre outros bens, havia emissoras de rádio, TV em Campos, no Rio de Janeiro. O endemoniado aqui que o Senhor chamou, assinou os documentos e passou uma procuração para a igreja, tirando todos os bens do seu nome. E poderia ficar com tudo e estar muito bem. Mas eu não achei justo, afirmou o Pancel. Ou uma procuração entrar na minha conta e para validar a situação. Vamos ver aqui. Movimentaram mais de 12 milhões. Fizeram doações para instituições da igreja ou para a própria igreja. Eu tenho provas disso. Tudo isso está declarado. no meu imposto de renda. Inclusive foi feito pela contabilidade da igreja. Eu fiquei sabendo, aliás, eu não fiquei sabendo de nenhum tostão. Ou não fiquei com nenhum tostão. Garantiu o ex-integrante da Universal na rede social. Agora vamos dar esse último detalhe aqui sobre as últimas disputas ou outras disputas do Romualdo Pancel. Outros nove bispos deixaram a Universal nos últimos quatro anos. No ano passado, Rogério Formigoni, aliás, outras disputas, não é com o Romualdo Pancel, perdão, é com exatamente a Iurte. Vamos lá. Então, nove bispos deixaram a Universal nos últimos quatro anos. No ano passado, Rogério Formigoni, que eu já trouxe aqui a informação, inclusive criou o Ministério, a cura da alma, alguma coisa com a alma. Ex-apresentador do programa religioso Nação dos 318, ex-Congresso para o Sucesso, dirigido a empresários e transmitido pela TV Record, que foi afastado. Formigoni abriu, portanto, em Belo Horizonte, a Igreja Espiritual da Alma. O ex-bispo da Universal, João Leite, fundou também em 2019 no Rio, a Igreja Tratamento Espiritual. Foi outro que saiu da Universal. Vários outros antigos bispos da Universal, foram removidos por Macedo nos últimos anos. Estrategicamente para outros países. A ideia era deixar o terreno livre no Brasil para o crescimento do seu gerro, Renato Cardoso. Educado por atuais e ex-colegas, é visto como experiente, alguém que não ralou e não teria contribuído para o crescimento da instituição. As maiores igrejas evangélicas no Brasil, aí fala, são a Assembleia de Deus 12 milhões e 300 mil, a Igreja Batista 3,7 milhões e a Congregação Cristã com 2,2. A Universal é a quarta com 1,87 milhão e a maior entre as chamadas neopentecostais. que são aquelas que enfatizam o cura, milagre e se identificam com a teologia da prosperidade, doutrina que considera a riqueza material uma benção de Deus. está aí na matéria, na matéria, na matéria, não dá, na matéria do BBC News Brasil. Você pode conferir. Então, o senhor Edir Macedo acha que é dono do símbolo da pomba, da cruz e também do reino de Deus e exigiu, só que perdeu na justiça. Então, na realidade, no título aí, Edir Macedo processa e perde a ação contra como Aldo Panceiro para tirar o nome da igreja. Parece que isso virou moda, como eu disse, a Deus do Amor fez isso, outras no passado já fizeram isso e volta e meia a coisa vai apertando. Na Assembleia de Deus já foi liberado porque nós temos vários tipos de Assembleia de Deus, assim como Batista, assim como Presbiteriana, mas para essas novas eles não querem ter perdido, passado vergonha na própria justiça. Boa noite quem está aí. A médica falou que se matem esses charlatões, pois é, pois é. No âmbito espiritual, o que a gente pode analisar isso? É tudo por dinheiro. É aquele programa do Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro. É isso que a gente pode analisar. Ah, eu quero ganhar alma. Será que é alma? Eu sempre falo que almas é igual a dinheiro. Nada mais. eu duvido que alguém vai querer ganhar alma sem ganhar nada. Ou que trabalhe um trabalho secular e vá lutar por almas. Eu duvido. Eles querem a alma para dar o bismo, para dar oferta, para dar o faz-me rir. Inclusive, eu vi várias vezes o próprio Romualdo pedindo no Instagram, depositar na conta da igreja, depositar para ele para ajudar a obra, para ser abençoado. e aquela coisa toda, aquela laurota toda, e assim eles vão só pensando não no povo, mas não faz-me rir. Isso não é do Evangelho. Servem ao Deus Mamon mil vezes do que ao Deus Jeová. Serve ao dinheiro e não ao Senhor. E Jesus disse, não tem como servir dois deuses. Porque um há de agradar e o outro de desagradar. Abraço. Aí o comentário e até uma próxima. Nós vamos continuar aí analisando. Porque o Edir Macedo perdeu a antecipação de tutela, mas ainda a resolução do mérito da primeira fase do processo continua. Vamos ver se ele também não vai perder como ocorreu com a instituição que eu falei há pouco aí, a IPDA. sim, eu não estou dizendo que o pastor João Luiz Neto não sei, não sei se, não conheço, né, o seu leite. Ele também adora dinheiro, só enviar o dinheiro para a conta dele. É, essa gente aí é tudo faz-me rir. se fosse ainda por conta do evangelho, olha irmãos, ajude aqui que eu vou pregar não sei aonde, eu vou levar ajuda, auxílio para alguém que necessita, tudo bem. Nesse sentido, a Bíblia dá respaldo para a pessoa viver entre aspas da obra. Agora, para eles ostentar carros, mansões, riquezas, que às vezes nenhum governador, um político famoso, um presidente tem, é brincadeira. Agora, o Bolsonaro deve ter bastante coisa, né, porque recebeu a bênção do Edir Macedo, está no partido do Edir Macedo, a família do Bolsonaro no partido do Edir Macedo, o Marcos Pereira que é o líder do partido do Edir Macedo já está aí para ser o sucessor do Rodrigo Maia, parece que ele é deputado, né, para a Câmara de Deputados ele vai ser sucessor do Rodrigo Maia, no Senado é do Davi Alcolumbo, o ano 2021 e ele sendo o líder do partido, então, o Edir Macedo além de toda a força que ele tem, ele tem a política, tanto é assim que ele pediu o Bolsonaro para o intermédio do camarada lá da Relações Exteriores, que já defendeu a Universal dizendo que a Universal ela só traz contribuições para o povo brasileiro, o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, chanceler, então, ele pediu para o Bolsonaro, o Bolsonaro falou que o chanceler para quê? Para intervir lá na causa de Angola, onde os pastores ou bispos tomaram a igreja, no fundo, curioso é a questão familiar da empresa e muitas igrejas se repetem isto, Edir Macedo está caminhando para um desfecho parecido o que aconteceu ou o que está ocorrendo aí com Adeus e Amor, apesar de ser totalmente diferente na doutrina dele, do Edir Macedo, ou dos outros costumes do Edir Macedo, daquilo que ele prega, mas na questão do desfecho para ele deixar a instituição para a família parece bem viável e igual. Abraço e até a próxima.